Estamos indo lá para o evento, hoje é sábado E pensa no vento forte nessa ponte Meu Deus É muito forte, aqui não é para acelerar forte não Senão o motor vai flutuando Essa ponte é linda demais, nossa Ai que vento gelado, meu Deus Olha o mar que lindo, olha o roletão Essa moto não sei qual é Olha o mar que lindo Laguna Esperar né Esperar Não, eles não sabem Acosta aí Espera eles que eles não sabem o caminho, eles não sabem Espera eles Espera aí Vamos lá galera Chegamos em Laguna, hoje deve ter bastante moto Já passou várias Hoje está mais quente A noite, a noite, a noite até voa agora Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 As motocas A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah não, essa vista é top. Tchau. 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 Vai, moto. Ah, não vou as casinhas aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Vamos lá. Vamos tirar uma foto. Eita. Show. É isso aí, galera. Tá gravando ou tá? Nossa, essa fumaça. É muito mal. Tá a cara das crianças é a melhor. Tá gravando ou tá gravando. Tá gravando ou 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 tá gravando. Caramba, que tá quente, hein? Nossa, ainda bem que eu vim sem casaco. Tá gravando ou tá gravando ou tá gravando. Tá gravando ou 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 tá gravando Bora Bora Pode ir A blusa da menina 46 rosa da hora Quero maçã Já começa Tá tudo muito tranquilo ainda Bora Miltinho Miltinho Só nave É pra lá né Miltinho 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 Mostra a 100 já Ô Gina Miltinho 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 Depois vamos dar um rolê sem capacete A gente vai gravar várias vezes hoje Muito bom? Quer pular? Ixi Ali vai sacionar a Elson Ó Ô Ô Miltinho 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 Isso aí galera, a gente já volta já É nóis